A Polícia Militar Rodoviária faz um alerta sobre os perigos da MG 342, rodovia que liga até o Flotone, a Ouro Verde de Minas. A estrada também foi afetada pelas fortes chuvas nos últimos dias. Você vai contar isso pra gente, né, Fantone? Muito bem, Nicometes. Aí a gente lembra que a MG 342 é a rodovia que liga até o Flotone, a Freigaspar, Freigaspar, a Ouro Verde de Minas, que depois dá sequência pra Ataleia, mas principalmente esse trecho que é de asfalto. Entre Teó, Flotone, Freigaspar e Ouro Verde de Minas tinham várias barreiras, vários pontos em que a pista estava praticamente interditada e o DR também, com máquinas e equipamentos, homens, foi lá, fez a limpeza pra dar condição de trânsito. Agora, Nicometes, o que os motoristas têm que fazer é ter cautela, ter paciência, diminuir a velocidade, porque é um trânsito intenso de veículos entre as três cidades, Teó, Flotone, Freigaspar, Ouro Verde de Minas e com a chegada do final do ano. Tem aquelas pessoas que vêm de outras cidades, de outras regiões, até outros estados e estão acompanhando a TV Leste, você vai sempre ter a informação precisa. O DR reagiu rápido e a polícia recomenda que as pessoas transitem na 342 com mais cautela e só lembrando a respeito do que você falou, da manutenção das estradas, o diretor-geral do DR, o Rodrigo Tavares, esteve em Teó, Flotone e comentou que a partir do ano que vem existem vários projetos do Provias e outras ações nas rodovias do Nordeste Mineiro para melhorar a condição de segurança e recuperação, como vai acontecer na MGC 418. Mas nós vamos falar mais sobre isso aqui, Nicometes? Claro, vamos torcer para que esses planos, esses projetos sejam então colocados em prática, né, Fantônio? A gente, as nossas rodovias da nossa região, não só do Mucuri e do Jequitinhon, não. Aqui na região Leste também, Fantônio. Tem muita rodovia aqui, as estradas em péssimas condições. Esse programa tem que chegar o quanto antes, sim. Obrigado, Fantônio. E Vitor Cuida.